O milagre de Manassés. Deus apagou da minha memória o meu passado de sofrimento. Centenas de pessoas chegam ao templo dos anjos viciadas em bebida alcoólica, cigarro, drogas, jogos de azar, entre outros vícios. O pastor Jerônimo ora a Deus com três propósitos. Primeiro, para Deus matar o vício de dentro da pessoa. Segundo, para a pessoa ter nojo dos vícios. Terceiro, para Deus apagar da memória que um dia foi viciado. No milagre de Manassés, Deus na hora apaga da memória das pessoas que elas um dia praticaram os vícios. Ao ponto de não lembrar qual o motivo que a fez subir no altar. O que você chama? Rafael? Você tem algum vício? Não. Nenhum? Nenhum? Você vem com quem? Vem com a minha esposa. Como é que ela chama? Gisele? Gisele, cadê a Gisele? Ele é viciado em quê? Vem cá correndo, vem cá. Você não tem vício nenhum? Não, nenhum. Nenhum vício, não. Fica aqui assim. A sua esposa fala mentira? Não. O que ela fala é verdade? Verdade. Você não tem vício de cigarro, bebida, cocaína, crack, maconha? Não. Nenhum vício, não. Você é a esposa dele? Você conhece a vida dele, conhece? Ele é viciado em quê? Cocaína, bebida e cigarro. A sua mulher está falando de ser viciado em cocaína, bebida e cigarro. Não, não. Estou viciado em isso, não. Estou não. Estou viciado em essas coisas, não. Está curado, né? Está curado. Ele é viciado em quê? Era viciado em bebida, cigarro e cocaína. Como é que a sua esposa, diante da igreja, vai inventar uma coisa dessa? Eu não sei o que ela está falando, não. Olha para mim, você. Pai, retira da memória dele o milagre de Manassés. Em nome de Jesus. Como é que você chama? Rafael. Rafael, você é viciado em quê? Bebida, cigarro, cocaína. Você é viciado? Você falou aqui agora no microfone que você não tem vício nenhum. Não, é. Eu tenho problema, assim, com vício, assim. Tenho, sim. Pai, retorna na memória dele. Com milagre de Manassés. Em nome de Jesus. Como é que você chama? Rafael. Rafael, você tem algum vício? Não, não. Não tenho vício, não. Como é que você chama? Cláudia. Cláudia, você está com ódio de alguém? Não. Você falou para mim que está com ódio de uma pessoa. Não. Só se for minha filha que falou. Sua filha que falou? Só pode. Não. Você não está com ódio de ninguém? Não. Não. Para retira da memória dela o milagre de Manassés. Em nome de Jesus. Como é que você chama? Cláudia. Cláudia, você está com ódio de alguém? Muito. Muito? Muito. Fala assim com a boca mais aberta. Está com ódio? Muito. Ódio mortal? Mortal. Você acabou de falar aqui no microfone que você não está com ódio de ninguém? Muito ódio. Retorno na memória dela o milagre de Manassés. Em nome de Jesus. Como é que você chama? Cláudia. Cláudia, você está com ódio de alguém? Não. Não. Não? Não. Como é que você chama? Edson. Edson. O que você está fazendo aqui no altar? Vimos com uma bênção. Você tem algum vício? Não. Cigarro? Não. Bebida? Não. Você falou que é viciado. Você falou no microfone. Você vem com quem? Sozinho. Sozinho e Deus. Não tem vício em um? Não. Você falou que é viciado em jogo de azar. Quem ouviu falando que ela é viciada em jogo de azar? Olha lá. Olha lá. Como é que você chama? Glória. Glória. Quando você vê o seu ex-marido, o que você sente? Eu? Ah, eu dou uma apontada no coração. Assim, um troço estranho, sabe? Não sei entender por que isso. Você acabou de falar agora que você vê ele e você não sente nada? Eu? É. Não. Maracena, no nome de Jesus. Como é que você chama? Glória. Glória. Quando você vê o seu ex-marido, você sente alguma coisa? Não. Nada. Arlete. O que você está fazendo aqui, Arlete? Vem pedir oração. Já sofremos com o caso de alguma coisa? Nada. Nada? Nada. Não sinto nada, não. Estou bem. Você está sofrendo por causa de nada? Nada, nada. Para a retira da memória dela, o milagre do Manassés. No nome de Jesus. Como é que você chama? Arlete. Alessia, você está sofrendo por causa de alguma coisa? Estou. O que é? Meu filho foi embora de casa com a mulher. E... Tem um ano eu tenho sofrido muito. Ele me ajudava muito. Ele me toma bem, eu tomava e não vai na minha casa. Ele mora perto, não volto mais. Ela não deixa ele na minha casa, não deixa ele pensar comigo. Está sofrendo, não é, filha? Muito. Maracés, no nome de Jesus. Como é que a senhora chama? Arlete. Alessia, você está sofrendo por causa de alguma coisa? Não. Você está sofrendo por causa do seu filho? Não. Não? Não, nunca briguei com ele, não. Nunca briguei com ele? Ele é muito bom para mim. Ele me ajuda muito, é muito bom para mim. Eu sou uma bênção. Dá para explicar isso aí? Fica de pé e dá um grito de glória. E Garcia, ele é maravilhoso. Você também pode ser curado e liberto. Todas as quartas-feiras das Maravilhas de Deus. Às nove da manhã, às três da tarde e às sete e meia da noite. E todos os Domingos das Maravilhas de Deus, às oito da manhã e às cinco e meia da tarde. No Templo dos Anjos, Avenida Silva Lobo, 701 Barroca.